Aqui começa o seu resumão da novela Vida da Gente. Nesse vídeo você ficará sabendo como tudo vai acontecer. Mas antes dá um joinha e inscreva-se no canal. Rodrigo dá carona para Ana. Eles tentam disfarçar o desconforto. Ele fala que sempre que ela quiser ver a Júlia, ela pode ir. E se precisar de algo, é só ligar para ele. Ela fica sem graça e agradece. Diz que está se acostumando com essa nova vida. Ele ajuda ela a sair do carro. Eva vê os dois juntos e não gosta nada. O Wilson conta para Laudelino da carta que recebeu e diz para o amigo que ele não divulga as partes íntimas da intimidade dele. Ele cheira a carta. Pede para o amigo tentar descobrir com a Iná quem é a sua admiradora secreta. Eva diz para a filha que viu ela chegando com o Rodrigo. Pergunta se está interessada em voltar com ele. Ana explica que ele deu uma carona. Fica enlouquecida, pergunta se ela acha mesmo que ela seria capaz de fazer isso com a irmã. Suzana consegue convencer Cícero em conhecer melhor o Renato. Manuela fala para o Rodrigo que está cheia de eventos. Parece que todos resolveram fazer ao mesmo tempo. O marido conta do encontro com a Ana. Conta também da carona. Ela disfarça. Os dois agem como se fosse tudo normal. Cris contrata um decorador para trocar toda a decoração do quarto do filho. Quer sair do look bebê. Quando perguntam para o menino o que ele quer, ele pede uma beliche. Assim a Lorena pode dormir com ele. Cris proíbe beliche. O decorador pergunta quem é Lorena. A mãe fala que é uma amiga dele. O rapaz diz que ele está apaixonado por ela. Os olhos do menino brilharam. Manuela conta para o Rodrigo que conversou com a avó sobre o irmão dele, o Tiago. Que ele não está bem, teve crise de ansiedade. E ela fala porque ele não vai visitar o menino. Ele diz que ele perdeu o contato com o pai. Júlia combina com os pais e pede para chamar a Ana também. Para irem comer uma pizza e no shopping comprar as canetinhas que a Ana prometeu. Manuela liga para a Ana e conta que a Júlia quer ir ao shopping para comprar as canetinhas. E comer uma pizza com os quatro juntos. Ana, muito sem graça, fala que pode ser. Que ela achou ótimo. Iná e Laudelino escutam quando Aurélia conta para a amiga da carta. Depois olha para Iná e fala que ela acionou a polícia para acabar com o baile. A velherada perderam a postura. Laudelino teme que este plano para o Neil Wilson e Aurélia dê errado. Já Iná está adorando. Ela acredita que a mulher está caindo igual uma pata. Fala que está na hora de mandar outra. Vitória repreende Miguel por permitir que a Sofia descanse um pouco no meio do treino. Rodrigo conta para a Nanda do Tiago. Ele pede para ela ir lá falar com o pai. Ele fica sabendo que foi o Tiago que achou a Júlia naquele dia do shopping. Rodrigo fica espantado e fala para a irmã que ele deveria ter passado várias vezes na frente do irmão e não reconheceu porque não o conhece. Ele conta que a Júlia marcou o encontro com os quatro juntos. Nanda diz que o namoro teve começo e fim, mas não teve meio. Diz que o namoro terminou sem ficar velho. Se ele não tem condições, dá umas desculpas e não vai. Simples assim. Ana conta para Alice da carona do Rodrigo da pizza mais tarde. A amiga fala que ela não deveria ir. Dá umas desculpas e ela fala que ela vai dar desculpas todos os dias. Ela tem que encarar. Rodrigo liga para a esposa e diz que não pode ir ao shopping com a Ana, a Júlia e a Manuela. Ele dá uma desculpa qualquer. Nanda invade a sala do pai. Ela quer saber por que é que ele não dá atenção para o irmão Tiago. O pai nem liga e pede para ela sair da sala porque ele precisa trabalhar. Ela fica arrasada. Ela diz que se sente com seis anos de idade, mendigando o mínimo de atenção. E é inútil. Ele nem se preocupa. Alice conta para o Renato que a mãe vai organizar outro encontro, mas dessa vez o pai vai participar. Ele pede para deixar para outra semana. Explica que ele está numa fase de recuperação na fase 9 do AA. A fase de pedir desculpas para as pessoas que ele prejudicou. Alice oferece ajuda. Ele fala que vai pedir desculpas para um ex-amigo que mora em Gramado. Pede para acompanhá-lo até Gramado. E fica esperando ele no carro. Ele aceita. Nanda chega arrasada. E conta para o Louis o fracasso com o pai. Neste momento, entra uma ligação na secretária eletrônica. É a escola, cobrando os novos óculos para o Francisco. Nanda fica horrorizada com a demora. Louis diz que no final do mês ele vai providenciar. Ana chega na casa da Manuela para ir a um shopping. Maria tem uma queda de pressão. Manuela teve que ir até Gramado para ajudar no buffet. Ana comprou as canetinhas antes de ir. E vai ficar com a filha na casa da irmã. As duas ficam fazendo desenho. Ana começa a conquistar a filha. Rodrigo chega e vê Ana e Júlia desenhando. Ela fala que vai embora. A menina pede para ela ficar. Rodrigo fala para ela ficar. Que ele vai fazer alguma coisa para eles comer. Acaba o capítulo. O que será que vai acontecer? Deixe nos comentários a sua opinião. Se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho da notificação para receber nossos próximos vídeos. E clica no botão gostei. É muito importante.